Companheiro Agora sou pobre boêmio Sou um homem fracassado Minha história é mais triste do mundo Pois o meu próprio irmão Me fez um derrotado Companheiro Por que será que a pessoa errada É que a gente ama? Companheiro, eu estou despeitado Sente aqui ao meu lado Vou lhe contar meu drama Hoje eu quero beber, beber, beber Pra ver se acalma esta paixão Embriagado Vou cruzar muitas fronteiras Pois a mulher que eu amo Vai casar com meu irmão Companheiro Por que será que a pessoa errada É que a pessoa errada É que a gente ama Companheiro Companheiro, eu estou despeitado Eu estou despeitado Sente aqui ao meu lado Vou lhe contar, eu estou despeitado Hoje eu estou despeitado Hoje eu quero beber, 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 beber Pra ver, beber, 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 beber Pra ver se acalma esta paixão Embriagado Embriagado Vou cruzar muitas fronteiras Pois a mulher que eu amo Vai casar com meu irmão Embriagado 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 Embriagado